Toca esse berimbau rolexo, quero ver agora, Zé do Polo, agora sim! Tá vendo? É, no Pantanal, pro Brasil, meu irmão, é isso aí! Segura o tombo da canoa, meu amor, segura o tombo pra canoa não virar, Segura o tombo com o vento é quem manda a proa, quem no cano de canoa não sabe que é remar, Segura o tombo com o vento é quem manda a proa, quem no cano de canoa não sabe que é remar, Segura o tombo com o vento é quem manda a proa, quem no cano de canoa não sabe que é remar, Eu perguntei o pagueleno se amar era pecado, ele diz eu tenho passado, o mundo tá no dinossereno, Eu tenho vida, tenho veneno, no amor que tem dado, por isso não é pecado, o homem sofre por amor, Sofreu da mesma dor, carinha só pra danado, Segura o tombo com o vento é quem manda a proa, quem no cano de canoa não sabe que é remar, Segura o tombo com o vento é quem manda a proa, quem no cano de canoa não sabe que é remar, Segura o tombo com o vento é quem manda a proa, quem no cano de canoa não sabe que é remar, Segura o tombo com o vento é quem manda a proa, quem no cano de canoa não sabe que é remar, Eu perguntei o pagueleno se amar era pecado, ele diz eu tenho passado muita noite no sereno, Sem vivido até veneno seu amor, por isso não é pecado, o homem sofre por amor, Sofreu da mesma dor, carinha só pra danado, Segura o tombo com o sacador, meu amor, Segura o tombo com o vento é quem manda a proa, quem no cano de canoa não sabe que é remar, Mais valente foi sanção, convite, falta de rigor, 20 homens ele matou, mas foi para lá na prisão, Da lima foi traição, vim da trança e formosa, não é vitória nem valente, tem na mulher carinhosa, Sofreu da mesma dor, carinha cabra danado, Segura o tombo com o sacador, meu amor, Segura o tombo com o vento é quem manda a proa, quem no cano de canoa não sabe que é remar, Segura o tombo com o vento é quem manda a proa, quem no cano de canoa não sabe que é remar, Segura o tombo com o vento é quem manda a proa, quem no cano de canoa não sabe que é remar, Eu perguntei o padre Helena se amar era pecado, ele disse que eu tenho passado muita noite no cérebro, Tem vivido até veneno do amor que tem lidado, por isso não há pecado, Um homem criado é por amor, sofreu da mesma dor, carinha cabra danado, Segura o tombo com o sacador, meu amor, segura o tombo com a canoa não virar, Segura o tombo com o vento é quem manda a proa, quem no cano de canoa não sabe que é remar, Segura o tombo com o vento é quem manda a proa, quem no cano de canoa não sabe que é remar, Mais valente foi sanção, o filho do soldado ligou Que miti homem, ele matou, mas foi parar lá na prisão Galilá foi traição, linda, traente, formosa Não existe homem valente, veneno, a mulher carinhosa Sofro da mesma dor, carinha, cara ganado Chegou o povo da minha dor, meu amor Chegou o povo da minha dor, não virá Chegou o povo da minha dor, meu amor Chegou o povo da canoa, quem nunca dou de canoa, sabe que é remar Chegou o povo da canoa, quem nunca dou de canoa, sabe que é remar Chegou o povo da canoa, quem nunca dou de canoa, sabe que é remar Mais valente foi sanção, o filho do soldado ligou Que miti homem, ele matou, mas foi parar lá na prisão Galilá foi traição, linda, traente, formosa Não existe homem valente, veneno, a mulher carinhosa Sofro da minha dor, carinha, cara ganado Chegou o povo da canoa, meu amor 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 Segura o topo, meu irmão É o forró de Campo Grande pro Brasil